Você já parou para pensar que nos dias atuais, onde somos bombardeados de informações, tendo que tomar decisões constantemente, não tendo tempo para pensar exatamente no que queremos, nós nos agarramos com o que temos. Não pensamos muito e nós apenas aceitamos o que temos e o que vem até nós. Não paramos para refletir. E muitas vezes isso é um causador de problemas, uma coisa que não nos deixa confortável, mas mesmo assim deixamos para lá. Só que temos que entender que às vezes é melhor aprender a desapegar de certas coisas para que consigamos evoluir, para que consigamos coisas melhores, ter uma vida mais leve. Por isso hoje vamos refletir um pouco sobre isso e garanto que você vai se surpreender e vai ter condições para poder melhorar a sua vida. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Aproveitando, deixo agradecer você que contribuiu conosco clicando aqui no coraçãozinho logo abaixo onde tem a palavra Valeu ao lado. Com esta função do YouTube que chama-se Valeu Demais, você pode contribuir com o valor que quiser a nos auxiliar a continuar produzindo os conteúdos como este para ajudar cada vez mais pessoas transformando cada vez mais vidas através do minimalismo. Sabe por que é tão difícil desapegar das coisas ou das pessoas ou das situações em que nós vivemos? É porque achamos que não temos condições depois de substituí-las. Em alguns casos, deixar ir, desapegar, significa que nós nunca estivemos certos do que queríamos e isso acaba mexendo com o nosso ego. Isso pode ser assustador, né? Admitir que estávamos errado, que não estávamos no caminho certo. É, ao mesmo tempo, desanimador e muitas vezes faz com que nós fiquemos paralisados. Afinal de contas, ninguém quer ficar se sentindo idiota, correto? Só que nós temos que entender que precisamos mudar. Mudança é a lei da vida. E antes tarde do que mais tarde, não adianta ficar protelando certas situações apenas porque você está querendo procrastinar e não está querendo lidar com aquilo. Quando você solta uma muleta, é obrigado a aprender a viver sem ela. E muitas vezes você fica procurando o que substituir aquela muleta. O que você vai colocar no lugar. E muitas vezes fica perdido, não sabe o que fazer. E para algumas pessoas isso parece ser uma tarefa impossível. Igual aquele filme, né? Missão impossível. Fica pensando, como eu vou conseguir viver sem um parceiro? Antes ter um parceiro ruim do que não ter nenhum. Como eu vou conseguir viver sem um emprego? Antes ter um emprego ruim do que não ter nenhum. E eu acho que não é por aí. O pensamento tem que ser totalmente diferente. Você tem que pensar, eu mereço um parceiro melhor? Eu mereço um trabalho melhor? Não preciso ficar me sujeitando a situações que são tóxicas, tanto com relacionamentos pessoais, quanto relacionamentos no trabalho? E então você reflete como deve pensar nesses momentos. E eu te respondo, meu caro Watson. Entenda que você não nasceu para ser infeliz. Você tem que entender que se você se encontra em situações que te deixam infeliz, é porque você se colocou nelas. E, portanto, você também tem o poder de sair delas. Muitas vezes você não consegue enxergar isso agora. Mas reflete um pouco mais, pensa com calma que você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender que certas situações que você se põe, certos ambientes que você frequenta, certos relacionamentos que você tem, acabam te deixando para baixo. Você vai chegar à conclusão de que mais vale estar sozinho, que mais vale fazer esse esforço de mudança para conseguir melhorar a sua vida, para conseguir evoluir, para conseguir, então, transformar a sua vida para um estágio acima, para onde você quer chegar. Eu sei que é difícil encontrar novas opções de trabalho, novas opções de amizades, novas opções de relacionamentos em geral, mas você tem que se esforçar para isso. E é importante também entender que antes só do que mal acompanhado. Muitas vezes isso acontece porque você se apegou tanto a uma determinada situação, a uma determinada pessoa, a um determinado relacionamento, que não consegue enxergar a possibilidade de mudança. E aí você até tenta pensar, vou frequentar novos locais, vou começar a participar de clubes, vou participar de academias, e frequentar lugares que não frequentava antes. Mas no começo você sente que não está dando resultado. E se acalme. Isso é normal. Você tem que ter um tempo de adaptação. Você tem que ter persistência e consistência para conseguir fazer essa mudança na sua vida. E olha, eu te garanto, com persistência e consistência você vai conseguir. Nesses momentos você parece que não encontra ninguém que te entende, ninguém que consegue compreender o que você está sentindo. Porque é muito fácil olhar de fora. Nós mesmos, quando olhamos uma situação de fora, vemos como está nítido que certa pessoa deve sair de um relacionamento, ou que ela deve mudar de emprego, ou que ela não deve frequentar aquelas situações, aqueles lugares que ela costuma passar o dia, ou passar alguns momentos. Fica muito fácil de ver de fora. Mas, quando isso acontece conosco, nós percebemos que é muito diferente. É difícil sair dessa situação. E até difícil de enxergar que estamos nessa situação. Por isso que é necessário esse autoconhecimento, fazer essa autorreflexão, para conseguir, então, enxergar e ter condições de dar um salto na vida, de conseguir mudar. Porque, muitas vezes, nós paramos para pensar, poxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Minha vida não vai para frente. Eu não consigo um trabalho melhor. Eu não consigo me realizar com o momento que eu estou passando. E, muitas vezes, nós temos que entender que o culpado disso tudo, olha, sou eu mesmo, é você mesmo, é você mesma. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, para me ajudar a espalhar a mensagem. Olha só, você tem que entender que existe uma diferença entre estar errado e ser injustiçado. Quando estamos errados, nós temos a oportunidade de crescer, de aprender com isso. E, quando somos injustiçados, de alguma forma, é apenas má sorte. Não considere isso e bola para frente. E eu estou falando isso porque, quando nós percebemos que estamos errados, muitas vezes, nós não queremos admitir. Porque é doloroso. Fere o nosso ego. E, então, nós ficamos protelando para tomar uma atitude. Mas temos que entender que, na verdade, é o contrário. Quando enxergamos que erramos, é uma grande oportunidade. Oportunidade de crescimento, de evolução, de melhorar, de corrigir o que foi feito errado. E isso é tudo de bom. É preferível você evoluir dessa forma do que continuar se enganando eternamente. Por isso, é importante entender que, muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos prendemos a certos paradigmas que adquirimos quando criança, quando adolescentes, e carregamos esse paradigma, esse preconceito, durante toda a vida. E é isso que, muitas vezes, deixa a nossa vida estagnada, sem a possibilidade de crescimento. Então, nós temos que entender que temos que sair da nossa bolha. Temos que encontrar novas formas de pensar, novos jeitos de se enxergar a vida. E eu tento sempre fazer isso. Formas como você conversar com pessoas diferentes, você participar de grupos diferentes, Talvez você até ver na internet assuntos diferentes. Porque, mesmo na internet, você, muitas vezes, fica preso a determinadas bolhas de pensamento, onde todo mundo pensa igual, e existem até algumas pessoas que são radicalistas naquele assunto. E você acaba acreditando que aquilo é a verdade, só existe aquilo. Existem outras realidades, existem outras formas de se pensar, que também podem estar certas. Você tem a tendência, aliás, nós temos a tendência de olhar algo, e quando não acreditamos naquilo, quando não concordamos com aquilo, achamos que está errado. E taxamos, muitas vezes, aquela pessoa de... Pessoa insensata, pessoa que não pensa corretamente. Mas, nós temos que, sabe, pensar um pouco mais. Não sair esbravejando, falando esse tipo de coisa. Para para pensar. Para. Por que a outra pessoa pensa desse jeito? Por que ela está falando aquilo? Será que é coerente? Será que eu estou pensando errado? Pensamentos como esse ajudam muito a nossa evolução. Então, entenda que é mais fácil você desistir de certas crenças que você tem, que você adquiriu ao longo da vida, do que você ficar eternamente se auto-enganando, tampando o sol com a peneira. E por mais que seja assustador, porque nós, seres humanos, temos aquela necessidade de querer estabilidade, né? Nós temos essa vontade de que nada mude, tudo continue como sempre, que fiquemos naquela rotina, mesmo que seja ruim. Só que, com isso, nós nunca teremos a vida dos sonhos, a vida que queremos. Nunca teremos os desafios necessários para conseguir, então, escalar lugares, patamares melhores na nossa vida. Eu entendo. Eu entendo que você está aí, relutante, porque você tem medo dos riscos. Você pode parar para pensar, poxa vida, eu posso mudar, posso fazer alguma coisa diferente e posso me arrepender. Posso achar que fiz errado e então perdi o pouco que tinha. Aquele relacionamento que era razoável, agora, eu estou com um pior ou estou sem nenhum. Você pode pensar desse jeito, só que entenda que quem não arrisca, não petisca. E mais valem as lágrimas daquele que tentou e foi derrotado do que a vergonha daquele que nem tentou, né? Porque é aquela pessoa que tenta constantemente a cada vez melhorar é que numa dessas acerta e consegue fazer a transformação total da vida. Portanto, entenda que é assustador mesmo mudar, transformar a sua vida. Mas, perceba que é necessário e que, no final das contas, vai valer muito a pena. Todos nós temos coisas que podemos melhorar, situações que não nos deixam felizes e não devemos nos contentar com isso. Devemos mudar de alguma forma. Seja conversando com a pessoa que nos magoa, seja saindo dessa situação e partindo para uma próxima, mas, alguma coisa deve ser feita. Entenda que você tem que aprender a desapegar de certas coisas, certas situações e de certas pessoas. Principalmente quando se tratar de relacionamentos que são tóxicos, porque só dessa forma é que você poderá ir em direção aos seus sonhos, realizá-los e conseguir uma vida mais leve, uma vida com significado. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!